Música Mentir de negócio, yeah Tudo sozinho, gordo e só Cê me diz quem é Que vai decifrar pra te falar o óbvio Dei essa cor do solo, o jovem rico milionário Já disse minha mente pressante em ser um revolucionário E não do cenário, eu tô fazendo tudo como eu quero Eles chegando pra mim, perguntando o salário Desculpa pra você, abaixo de zero Você não chegou ver a cor do dinheiro A cor da justiça, eu mesmo que escrevo No meu caderno, eu nem tava de terno Eles buscando seu erro Sempre à frente do tempo Tava preocupado, mas na minha missão Eles acham que eu tenho a mente fraca Você não conheceu a minha de filão Se renostassem os passos, mas eu tô bem na sua frente Quase com a paz, na mão, na mão Você acha tão inteligente, então diz pra mim Contra a doce, amargura o seu coração Se achou que eu ia resolver os seus problemas, se enganou Eu tô usando minha mente como Deus mandou Se quer de tá por eu, será que os cria bingou Tudo era entediante, agora me sinto vivo Se era tudo, o plano acaba e o começou-se No meio da maçã, eu só te inspiro Esse tipo é milhões, se é porque eu sou A mente pensante que foi quem eu te culo Tinho de negócio, yeah Todo sozinho, no lugar de bisócio Me diz quem é Que vai decifrar pra eu te falar Uau, uau Dê essa cor do solo Jovem Rick, milionário Minha mente é pensante Em ser um revolucionário